Na passada sexta-feira, dia 23 de setembro, realizou-se uma palestra sobre violência doméstica no Museu Municipal de Espinho. A iniciativa surgiu no âmbito da exposição Mal Me Quer, Bem Me Quer Muito, Muito Pouco ou Nada, de Maria João Damas, que esteve patente no fórum até ao passado dia 24 de setembro. O momento artístico de dança, protagonizado por dois balerinos da Academia de Dança de Espinho, iniciou o programa, que transmitiu pela dança o que as vítimas de violência sofrem. A mediar o debate esteve Leonor Ledo da Fonseca, vereadora de ação social da Câmara Municipal de Espinho, acompanhada das oradoras Maria João Damas, artista e técnica de ação social e Anabela Monteiro, do Gabinete de Apoio à Vítima de Espinho. Nas reflexões, entre as quais o facto de arte, nas suas diversas formas, poder contribuir para alertar e prevenir atos de violência. Falou-se também no estigma cultural, na vergonha, no medo e na inação por parte de quem vê a violência a ser praticada ao seu lado. Salientou-se ainda o importante trabalho realizado pelas instituições de apoio às vítimas e lamentou-se a sua parca divulgação. Acabamos porque não, de facto é muito complicado.